Um grave acidente de trânsito foi registrado na PR-281, no trecho que fica entre as comunidades de Cambuí e São Luís, em Capanema. A colisão frontal entre um Corolla e uma Paraty foi na noite de sábado, por volta das 20h45min. Na Paraty estavam dois ocupantes, que infelizmente não resistiram aos ferimentos e faleceram ainda no local. O condutor do Corolla não estava mais no local da ocorrência quando chegou o socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Se tratava de uma colisão do tipo auto-auto, colisão frontal, com os dois veículos já fora da pista, derrolamento, com duas vítimas em óbito em um dos veículos. A princípio se tratando de um casal, foi preciso fazer o desencarceramento de uma dessas vítimas, que estava presa nas ferragens. E o condutor do outro veículo, já na nossa chegada, ele não estava mais no local. As vítimas deste acidente fatal foram identificadas como sendo Cassiano Miesikowski, de 46 anos, e Marlene Bunning, de 50 anos. Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Científica e o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão foram acionados para o registro do acidente e remoção dos corpos. Polícia Rodoviária Estadual, Polícia e o Instituto Médico Legal de Francisco